Eu não nasci bandido não, ninguém nasceu bandido. Eu jogava bola como qualquer outro dos meus colegas, sou cria com todo mundo, cria daqui, tá me entendendo? Foi isso que eu escolhi pra mim? Foi. Tá me entendendo? Não adianta me arrepender, foi o que eu quis, eu falei, eu tenho personalidade própria. Paz, eu pedia antes de ser traficante, quando eu trabalhava, que eu queria deitar, sabendo que eu tinha que acordar 5 horas da manhã pra ir trabalhar e não conseguia, porque a polícia tava na favela, tinha que sair pra ir trabalhar, me parava lá embaixo e falava que minha marmita que eu tava carregando na minha mochila, eu tava escondendo pra sair do morro. O que mais me deixa revoltado é que, por que ele não vem na madrugada trocar tiro? Só tem traficante na rua. Cargas girando no pontão da boca, se brecha na 5 vai ser muita bala. Foda-se o arrego, tô cheio de ódio, a tropa do moço é o zinque sabarca. Explode a blase da fuga, na blase de foco, na curva tu vai capotar. Fala que é bandido, mó mar de brabo, então pia na reta e tenta me pegar. Aca do Flamengo, muito barulhento, famoso na roda por mata-lemão. Cargas girando na função dos cria, polícia safada, sai do caveirão. Confesso que eu gosto da vida, bandido, a buceta e dinheiro nunca é demais. Muito sagar com as drogas escondidas, sobe na madruga, nó vai ver quem cai. Cargas girando no pontão da boca, se brecha na 5 vai ser muita bala. Foda-se o arrego, tô cheio de ódio, a tropa do moço é o zinque sabarca. Cargas girando no pontão da boca, se brecha na 5 vai ser muita bala. Foda-se o arrego, tô cheio de ódio, a tropa do moço é o zinque sabarca. Foda-se o arrego, tá fogando os canas, já endoca as cargas lotadas de drogas trabalhando em PT. Tu nunca viu crime, só se cê for no filme, já para, já para, cara, para que tá feio. Perto do balanjo, que eu na orelha, vou ter tempo comigo, pio, é o vacê em doce. A de favela, cabelo na régua, desde o meu nozinho, eu não gostar de pio. Só de lado da escada, pra bom pegar esse vacilo, lógico que é a fã de matoca. Foda-se no ponte, bala até o monte, mira a ré de dente, te pega de longe. Bicila, vacila, fudida, não fode, não tem desenrola, o patrão é o pote. Já prota na reta, fica sem picote, tropa da RJ, só fria da norte. Cargas girando no pontão da boca, se brecha na 5 vai ser muita bala. Foda-se o arrego, tô cheio de ódio, a tropa do moço é o zinque sabarca. Cargas girando no pontão da boca, se brecha na 5 vai ser muita bala. Foda-se o arrego, tô cheio de ódio, a tropa do moço é o zinque sabarca. Cargas girando no pontão da boca, se brecha na 5 vai ser muita bala. Foda-se o arrego, tô cheio de ódio, a tropa do moço é o zinque sabarca. Cargas girando no pontão da boca, se brecha na 5 vai ser muita bala. Foda-se o arrego, tô cheio de ódio, a tropa do moço é o zinque sabarca.